Olóis, no dia de hoje o efetivo está empregado na região da Cachoeira do Segredo e também em outra frente que fica entre o Vale da Lua e o Parque Estadual de Águas do Paraíso. A gente está com 65 bombeiros militares, 65 brigadistas do ICMBio, 9 brigadistas do Previfogo, 10 servidores do ICMBio que estão aqui no posto de comando conosco na parte de gestão, além de inúmeros voluntários aqui da região que estão de forma totalmente voluntária, se doando e combatendo lá também. Agora, todos os turistas que estavam no parque foram retirados, não tem nenhum turista mais não, né? Olóis, na verdade é importante a gente distinguir a área queimada, a área onde o incêndio ocorreu. Na área, hoje o Vale da Lua, que é o receptivo ali, as quedas, bem como a Cachoeira do Segredo está fechada para turismo, os turistas. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, ele permanece aberto porque o incêndio não o afetou ainda. Agora, o que está atrapalhando o trabalho de vocês? É o vento, é o tempo seco, o que tem dificultado o trabalho de vocês? Olá, Olóis, o relevo é muito acidentado, dificulta o acesso aos locais de combate. Hoje a gente recebeu um apoio aqui, assim, de suma importância, que é o Bombeiro 01, o helicóptero do Corpo de Bombeiros de Goiás, está contribuindo para lançar os militares e os brigadistas no ponto exato do incêndio. Isso reduz aí o desgaste até chegar lá e melhora a efetividade do combate, né? Além do relevo, o vento, rajadas que superam isso 40 quilômetros por hora. Aqui em Alto Paraíso, no momento, está registrando aqui nos nossos sites aqui que a gente utiliza como parâmetro 34 graus, além de umidade relativa do ar baixíssimo. Então, tudo isso dificulta essa extinção dessas chamas. Como nenhum veículo consegue chegar ao local do incêndio, vocês estão utilizando o quê? Abafadores, que tipo de equipamento vocês estão utilizando aí por terra? Lóris, o helicóptero embarca, além da tropa, os equipamentos também, né? Então, no local a gente deixa os militares, grupos, equipes formadas por 5 a 7 militares e brigadistas, todos eles munidos de sopradores, abafadores e bombas costais, né? Que carregando água. Já tem uma noção da extensão já queimada aí? Aproximadamente 8 mil hectares, Lóris, o que representa 8 mil campos de futebol, né? E aí, mais uma vez, a gente frisa, é importante frisar que do Parque Nacional, apenas 2 hectares foram consumidos pelo incêndio, né? O restante todo se localiza na APA Pouso Alto.